Querem saber como eu ganhei as cicatrizes? Meu pai era um bêbado e drogado. Numa noite, ele chegou mais doido do que o normal. Então, minha mãe pegou uma faca na cozinha para se defender. Ele não gostou nada, nem um pouco. Então, comigo assistindo, ele meteu a faca nela, rindo o tempo inteiro. Olhou para mim e disse, por que está tão sério? Chegou perto de mim com a faca e falou, por que está tão sério? E com a faca na minha boca, ele falou, vamos colocar o sorriso nessa cara. Por que está tão sério?